E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez falar com vocês sobre um assunto que mexeu com muitas pessoas que é relacionado às mudanças que aconteceram aqui no YouTube e dessa vez tivemos uma pequena mudança que é relacionada à quantidade de inscritos e quantidade de tempo de exibição que você deve ter pra poder monetizar o seu canal. Eu voltei de viagem, como vocês sabem eu estava viajando e quando eu voltei infelizmente não tinha jeito de eu monetizar o outro canal que eu tenho um canal que eu criei há pouco tempo, até porque ele é um canal bem recente, então eu não fiz muitas coisas nele, então eu tenho 645 inscritos e 338 horas de exibição ou seja, agora pra você conseguir monetizar o seu canal você precisa ter pelo menos mil inscritos são necessários pra poder fazer essa análise e 4000 horas de visualização do seu vídeo, então é muitas horas aí, principalmente pra canais pequenos. E isso mexeu muito com o pessoal, porque canais que começaram agora praticamente não vão conseguir chegar nessa média. Mas o que eu acho de tudo isso pessoal? Eu acredito que seja interessante, até porque os canais que realmente vão querer continuar no YouTube e fazer alguma coisa vão crescer, mas por outro lado acaba desmotivando alguns canais que já estavam tirando uma pequena receita mesmo que seja pouco, eles vão ficar um pouco desmotivados. Muita gente falando que não, se o canal realmente quer crescer ele não vai ficar desmotivado, né? Claro, né? Mas tem pessoas e pessoas, né? No meu caso, eu pretendo continuar mas tem pessoas que realmente ficam desestimuladas, até porque se elas vêm caindo nem que seja do mínimo elas ficam mais animadas a poder produzir mais, trazer mais conteúdo. E outras pessoas vão ficar aí meio que paradas no tempo, porque não está tendo receita nenhuma. Então, vamos esperar e ver como que vai ficar tudo isso mas agora o alcance tem que ser bem maior. E outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês como vocês vão fazer pra poder visualizar isso, né? Como vocês vão fazer pra poder conseguir saber se você tem 4 mil horas de visualização ou não, né? Então, basta você vir aqui no ícone do seu canal, clicar no estúdio de criação Chegando no estúdio de criação, você tem que vir aqui em Analytics E dentro de Analytics, você clica em Tempo de Exibição Como vocês podem ver aqui, eu tenho 34.927 minutos Mas o tempo de exibição não é em minutos, é em horas E o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui nessa engrenagem Configuração padrão, você vem aqui em, onde está em minutos E você coloca em horas Basta você clicar aqui em salvar Que o tempo passa a minutos Em minutos, nesse mês eu tenho 582 Só que vocês podem observar aqui Que essa mensagem está falando que é Nos últimos 12 meses, então Nesses últimos 365 dias Então você vem aqui no Analytics E onde tem essa opção aqui, este mês Você muda aqui para Os últimos 365 dias E aqui eu tenho 13 mil horas de exibição, né? Então, eu consigo monetizar O meu canal, mesmo com essa mudança Caso eu não tivesse conseguido Alcançar essa média, meu canal ia parar A monetização Até que eu conseguisse alcançar Essa média do qual foi estabelecida Pelo YouTube Mas o bom é que vocês podem olhar aqui Nessa engrenagem E ver quantas horas de exibição Vocês têm Uma outra coisa, pessoal Que é bem importante Que é interessante vocês fazerem Para poder conseguir essa média É fazer live Quando você faz live Geralmente o tempo de exibição do canal Aumenta bem mais, né? E aqui tem, né? Saiba mais, né? Eu cliquei aqui E tem falando aqui um pouco Sobre essa visão geral Das parcerias do YouTube, né? No dia 16 de janeiro de 2018 Anunciamos Novos requisitos De qualificação Para o programa de parcerias Do YouTube Assim que o canal Atingir 4 mil horas de exibição Nos últimos 12 meses E mil inscritos Ele será analisado Para participar Do programa Então aqui a gente tem Mais detalhes Aqui no blog do YouTube E aqui Tem uma coisa aqui Que é interessante, né? Se a sua participação No programa de parcerias Do YouTube For suspensa Se for determinado Que seu canal Não se qualifica mais Para gerar receita Você perderá o acesso A todas as ferramentas De geração de receita E recursos associados Ao programa de parcerias Do YouTube Saiba mais Sobre o que fazer Se a geração de receita For desativada Mesmo que você Não esteja no programa De parcerias do YouTube Continue enviando Conteúdo original E desenvolvendo seu público Na plataforma Você poderá se inscrever Novamente em 30 dias Após a suspensão Pessoal Então você foi suspenso Dentro do programa De parcerias Depois de 30 dias Você poderá se inscrever Novamente Então Você fica em um mês Parado Sem poder monetizar O seu canal Caso você não consiga Atingir Esse limite Pessoal Aqui O que analisamos Quando você se inscreve Tem aqui Mais alguns detalhes Caso sua inscrição Seja aprovada Você começará A ganhar dinheiro No YouTube Imediatamente Se já tiver escolhido Vídeos para gerar receita Caso sua inscrição Seja recusada Se o canal Não for aprovado Para participar Do programa Provavelmente Não foi possível Determinar Se a atividade dele Segue as políticas Do programa De parcerias Do YouTube E as diretrizes Da comunidade Então tem que tomar Muito cuidado também Com o conteúdo Do qual você envia Para poder determinar Se o canal Realmente vai ser aprovado Ou não E tudo isso Você pode olhar No estudo de criação Canal Geração de receita Então Pessoal Era isso que eu queria Deixar aqui para vocês Hoje Falar aqui um pouquinho Sobre isso Então Quem está com dificuldade Quiser fazer mais live Trazer mais alguma coisa Seria interessante Trazer mais live Para o canal Porque o tempo De exibição em live Aumenta bastante No canal Eu fiz um teste No meu outro canal E assim Tem um pico enorme Em relação As visualizações Coisas assim Que a gente Nem costuma imaginar Porque são várias Pessoas assistindo Ao mesmo tempo Tem pessoas que assistem O tempo inteiro Principalmente os amigos Que estão ali acompanhando Então As horas de exibição Do canal Irão aumentar muito Se você fizer live Então seria interessante Você procurar alguns horários Fazer mais live Trazer algumas novidades Para o pessoal E isso vai ajudar muito Você crescer no YouTube Então Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Para ficar de olho nas novidades E muito mais Muito obrigado Por assistir mais esse vídeo Aqui no canal Pessoal Valeu E muito obrigado Falou